Vamos ver agora se funciona essa loja de usados nos Estados Unidos Especificamente em Orlando Ezequiel Oi, e aí? O Mário Olá galera Aqui na frente também tem mais Luiz Moreira Oi galera, como vocês estão? E o piloto da Vissassa Oi, Deus te abençoe Aqui nos Estados Unidos ele não consegue falar português Aqui nos Estados Unidos ele não consegue falar inglês Dizem que um teclado de mil dólares fica por duzentos dólares Será? Você pode saber se é mil dólares Aqui nos colocamos com o trezeiro Que de duzentos fica aí Será? Pelo menos no Brasil isso não funciona Vamos ver aqui nos Estados Unidos No Brasil antigamente tinha essa loja aí É, também Sabemos que tudo aqui funciona, né? Fala Guerreiros Eu sou o Cleiton Marcins Estamos chegando aqui, ó Fort Corners Paul Essa loja aqui Essa loja que a gente vai ver agora se é isso mesmo Bom dia Preciso em oitenta e nove dólares Cara, muita coisa legal aqui Cara, tem até raquete de tênis aqui Pessoal, não resisti Olha onde eu vim parar No meio do caminho Caraca, sou muito fã de tênis Eu sou um craque, né, de tênis Quem me conhece aí sabe que já ganhei torneios e tal Olha só, que coisa linda Olha só O Cleiton falou que vai comprar tudo aqui Só tem jogador aqui de tênis Bom gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não deixem de se inscrever aqui no canal E deixar o seu like, tá? Por favor Isso ajuda muito o canal Valeu, grande abraço Até a próxima Tchau